O carnavalesco Davi Coelho recebeu em sessão solene, realizada na Câmara Municipal, o título de cidadão jacariense, a maior honraria entregue pela Casa Legislativa. A homenagem foi concedida por meio de decreto legislativo de autoria do vereador Roninha em 2023, que destacou a importância do homenageado. Hoje esse título ao seu Davi Coelho é uma importância muito grande para o samba, para Jacareí, trazer o seu Davi como cidadão jacariense, como prestador desse trabalho tão lindo que é a cultura, o samba e o carnaval. Seu Davi veio de São Paulo para cá e veio trazer essa cultura e fechou esse samba junto com a Fundação Cultural e a Escola de Samba Unido Jacarezão, que através do presidente Guga e a sua esposa que trabalha comigo, a gente conversamos e entendemos a importância que é seu Davi para Jacareí. E hoje o seu Davi, além do samba, virou o cidadão jacariense. Davi nasceu em São Paulo em 1947 e há quase 60 anos desempenha um papel importante no carnaval paulistano. Ele escolheu construir sua história na folia de Jacareí desde 2012, onde criou a Associação Jacariense de Samba. A noite, que foi uma surpresa, serviu para coroar uma cidade que já mora em seu coração. Fiquei muito honrado, mas me judiou, estou com um problema de ter que trocar uma válvula do coração. Isso aí não fez bem para mim não, não sei não, mas foi bom, foi bom. Fiquei feliz, escolhi Jacareí como minha morada e Jacareí acabou me escolhendo como cidadão jacariense. Para o vereador Roninha, a entrega do título Prestigia em Vida, toda a dedicação de anos de trabalho feito por Jacareí. Para a Câmara Municipal e para a cidade é a maior honraria, é o maior título que um cidadão pode receber aqui na nossa cidade. E lembrar em vida, como é tão bom lembrar alguém em vida. A cultura viva do carnaval está saindo daqui hoje como cidadão jacariense. Davi Coelho, muito obrigado que você representa no samba na cidade de Jacareí. Com as suas raízes já firmadas em terras jacarienses, os próximos anos serão de dedicação à família e à sua história, que ainda tem muitas linhas a serem escritas. E a nossa vida só melhorou aqui em Jacareí, então é minha cidade. Trabalhando sempre, procurando homenagear essa cultura do samba, que é uma coisa que está dentro do meu sangue, é lindo, o carnaval, todo mundo pensa que é festa, não é não. É trabalho de um ano, o pessoal tem que calar muito para pôr uma escola de samba na avenida. Não é aqueles 50 minutos, 60 minutos, é o ano todo fazendo trabalho para chegar naquele produto final. Então, isso vai continuar, está no DNA da gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho